Eu vou trazer a história da Maísa agora, uma mãe que teve um filho diagnosticado com paralisia cerebral aos 8 anos de idade. O Anderson não andava, não se comunicava direito e a Maísa foi a heroína do filho. E durante anos ela acompanhou o Anderson num tratamento especial com fonoaudiólogos, fisioterapeutas e psicólogos. Hoje, com 31 anos, Anderson é independente, se comunica, inclusive com muito menos dificuldade e até voltou a andar. Essa mãe, ela se envolveu tanto no tratamento do filho que hoje ela ajuda a transformar a vida de outros jovens. Dá uma olhada nessa reportagem especial que a gente preparou pra você. Maísa conheceu a Abades graças ao filho, Anderson. Na época, ele tinha 8 anos e foi diagnosticado com paralisia cerebral. Ela se envolveu tanto com o tratamento que passou a ser voluntária na associação. Depois, virou funcionária. O filho da Maísa está com 31 anos de idade. Eu cuido da cozinha e cuido das meninas da limpeza, sou supervisora da limpeza. Uma mãe que virou voluntária e depois funcionária, entende muito bem quais são as necessidades dos alunos e dos pacientes aqui da Abades. Não é apenas a necessidade física. A Maísa sabe muito bem que, às vezes, um sorriso, um gesto de carinho dela pode transformar o dia de uma criança. Uma criança, um sorriso desse e a gente triste por pouca coisa, né? E é esse mesmo sentimento que move a neuropediatra Ângela Gonçalves. A experiência daqui, dos meus pacientes, assim, que eu tenho muito orgulho e muita gratidão por trabalhar aqui. A Abades, Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, não tem fins lucrativos. Atende quase mil crianças e adolescentes com déficit intelectual e autismo. Embora seja bem difícil, muitas vezes, mas no final, quando a gente consegue ver o resultado, acaba sendo bem gratificante. A gente consegue ver a evolução deles, principalmente no decorrer do ano letivo. Toda a assistência prestada pela Abades é de graça. E você também pode abraçar a Abades fazendo doações por pix ou por telefone. Eu consegui essa fila de espera, consegui que todos tenham encaixado no tratamento, nas terapias. Espero conseguir realizar esse meu sonho com a colaboração de todos. E você é o meu convidado para abraçar uma causa que faz a diferença na vida de crianças e adolescentes com autismo, deficiência intelectual, a causa da Abades, né? Clebão, um abraço aqui, vamos abraçar a Abades. Faça sua doação agora mesmo para doar R$ 7,00, 0500, 508, 0707. Para doar R$ 20,00, 0500, 508, 07, 20. Para doar R$ 40,00, 0500, 508, 07, 40. Também pode fazer pelo pix, né? No valor que você desejar. A chave é o e-mail doi.abades.org.br Faça um pix agora mesmo para a Abades. No site abades.org.br você pode ver outras formas para fazer a sua doação. QR Code também aparecendo aqui na tela para você chegar rapidinho no site. Somando forças, o mundo fica mais digno para quem precisa. Abraça essa causa, abraça a Abades. Eu estou muito feliz de falar da Abades porque o ano passado, você lembra, Caio, que a gente falou da Abades aqui em dezembro? E aí o pessoal conseguiu reunir recursos para poder cuidar dessas crianças em 2021, no meio dessa pandemia. E agora com os recursos que as pessoas vão ajudar, Abades, agora, a gente vai ajudar crianças em 2022. Crianças que poderiam ficar sem atendimento, sem tratamento. Você viu a evolução? Isso é legal. Vem para a Abades, vem.